Hey, antes da gameplay começar, quero dar um recadinho rápido para vocês em relação aos ganhadores de Ice da semana passada. Eu não farei um vídeo como de costume, falando quem são os ganhadores. Em vez disso, no decorrer dessa gameplay, irá aparecer o nome dos ganhadores em seu comentário. Irá aparecer uma fotozinha aqui ao lado do vídeo, então vá assistindo o vídeo aí com calma. Então pega um salgado, pega um suco, senta, vem assistir a gameplay e no decorrer dela vai aparecer o nome dos ganhadores. Quem sabe não foi você que ganhou esse Ice aí, então fique ligado, só lembrando, no decorrer da gameplay, irá aparecer as fotos com os nomes dos ganhadores dessa semana. E vamos aproveitar o momento e avisar que nesse vídeo aqui também está rolando sorteio. Para participar, comente aqui algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. Atenção, comentem o seu nick da mesma forma que está no jogo. Não comente com letra maiúscula ou minúscula, sendo que no jogo está diferente ou faltando número, coisa do tipo. Se o seu comentário estiver errado e você for o ganhador e o Ice acabar não caindo na sua conta, nem reclama com o Jeff que eu não tenho o que fazer. A parte do nick é com vocês, então comenta o seu nick da forma correta. Eu já recebi vários comentários de pessoas que comentaram o nick de forma errada quando ganhou e gerou muito, mas muito problema mesmo para resolver isso aí. Teve ganhadores aí que infelizmente não receberam o seu prêmio porque colocou o nome errado. Teve escrito que o nome dele tinha letra e número, ele colocou apenas as letras, não colocou o número e acabou me avisando isso só dois meses depois e não tive o que fazer e ele infelizmente ficou sem o prêmio. Então atenção e comente seu nick da forma correta. E outra coisa, nada de fazer spam. Eu vejo gente aí comentando 10, 20, 30 vezes achando que isso vai aumentar sua chance. Caso você queira ter mais chances, algo bacana que você pode fazer é convidar seus amigos para se inscrever aqui no canal, conhecer o Venglory e comentar aqui abaixo com o seu nick. Assim você vai estar participando também. Isso é permitido sim. Se você convidar um amigo e pedir para ele comentar com o seu nick, é permitido. Pode fazer isso que é válido. Então é isso, recado dado, vamos à gameplay. Hey, meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Venglory. Inscrito Venglory ouzo, dá like antes do vídeo, carrega aí, então desce aqui embaixo e desse já o seu joinha. Estavam com saudade de mim? Cara, eu sei que vocês estavam com saudade de mim. E finalmente voltei e hoje trago para vocês mais uma ranqueada solo aqui no canal. Isso mesmo, vamos ver aqui quais serão as composições da nossa equipe. Nosso suporte ali já pegou uma Laira e provavelmente eu vou na Lane WP. Bom, nossas opções aqui temos o Ringo, temos também um Black interessante, quem sabe também uma Jolie. Mas, ó, já estão sinalizando ali para o Vox, mas eu peguei aqui o Ringo, pois não jogamos ainda com a nova skin do Ringo. E não tem jeito melhor de mostrar essa skin em jogo do que uma ranqueada solo. Então vamos lá, nosso terceiro membro ali da equipe provavelmente vai com um Taka ou uma Alpha. Vamos ver quais serão os heróis da equipe adversária. Ele já tem ali um Samuel e um Arden. Só lembrando, o Lance e a Kestrel já foram banidos nesse jogo. Está demorando um pouquinho ali para escolher. Vamos ver quem será o Jungle da equipe adversária. Pode ser o Samuel também na Jungle. Vamos dar uma guardada aí para ver. 8 segundos, 7, 6. Isso aí, eles pegaram ali um Black. Então vamos lá, eu estou sinalizando ali para pegar a Sky. Eu acho que a Sky é uma boa escolha contra o Black. E ele está um pouco deciso. Está na Petal, está na... Ó, o outro ali também está sinalizando. A Sky é a melhor escolha. Mas ele pegou ali uma Alpha também, não é uma escolha tão ruim assim. Vamos ver como esse Black vai sair contra essa Alpha. E vamos lá, já estamos em jogo. A batalha começou. Deu um zoom aqui para a gente observar um pouquinho essa skin. Ela não teve mudanças nas suas... Nos seus efeitos, nas animações das suas habilidades. Apenas nas roupas. Então vamos lá. E pessoal, o seguinte... Espera aí, dá para pressionar esse Samuel aqui logo de início. Mas calma, dá uma recuada, Jeff. Está com pouca vida. Vamos tomar cuidado aí com esses Minions. Pessoal, no decorrer desse vídeo aqui, eu irei avisar quem foram os ganhadores da semana passada dos sorteios. Isso mesmo. Não vou fazer um vídeo especial falando só sobre isso. Irei avisar no decorrer desse vídeo aqui. Em alguns momentos irei falando os nomes separados. Então fique de olho aí no jogo Pouco completo para saber se você é um dos ganhadores. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho que tomar cuidado aqui porque esse Samuel com a primeira habilidade dele causa bastante dano. E quer ver coisas se ele ativar a segunda habilidade. Aí dá porra. Não tem como... Não tem como aguentar tanta pancada. Vamos dar uma recuada aqui para tentar farmar de uma forma mais segura. Minha equipe já chegou ali. Já deu um apoio. Estou mais tranquilo agora. É só continuar farmando. Não tentar fazer feio. Vamos lá, Jeff. Representa, filho. Você fez um vídeo aí de como farmar. Então farma direito, moleque. Farma direito. Para quem não viu o vídeo ainda, ele está na descrição desse vídeo ou no card que está aparecendo nesse momento na sua tela. Então confere aí o vídeo que ficou bacana. E também semana passada eu fiz um tutorial de como jogar com o Taka. O vídeo ficou bacana. Ele está aparecendo no card nesse momento também. Então confere lá. Isso aí. Está rolando uma tretinha ali na jungle. O Jeff já está indo lá. Ops. Peguei mais um farm ali. Vamos dar uma olhazinha. Minha equipe está botando pressão na verdade. Então vou voltar aqui e tentar pressionar essa torre. Já que eles não estão tendo confronto ali. Já parou. Não vai adiantar muito descer agora. Opa. E a alfa sinalizou. Estou indo lá. Ah, mas não está tendo nada, filho. Ih, está tendo aqui, moleque. Bom, de toda forma, minha tropa está avançada. Eu vou até a loja ali da jungle para comprar alguma coisa. Espera aí, pessoal. Espera aí rapidão. O Jeff já está chegando. Peguei só uma botinha aqui. Mais um item WP. E uma velocidade ali de ataque. Algumas poções só para garantir para não ter que voltar para a loja toda hora. Espera aí que eu estou chegando o alfa. Espera aí que eu estou chegando. Estou chegando para um nada, moleque. O cara faz muito tempo que eu não jogo com o Ringo. E é um herói que eu gosto bastante. Eu vou ver se eu jogo com ele mais vezes aí, essa semana, em ranqueada. E vou tentar trazer para vocês uma gameplay com a skin 3 dele. Algo que eu ainda não trouxe aqui no canal. E eu acredito que vocês querem ver um jogo com a skin 3. Principalmente se for ranqueada solo. Então vou fazer o possível para gravar essa semana jogando com essa skin em ranqueada solo. Bom, a Lyra está botando uma pressão ali no Samuel. Vou dar um avanço com o kite bacana aí e consegui eliminar o Samuel juntamente ali com a Lyra que deu uma boa assistência. E conseguimos aí eliminar o lane da equipe adversária bem rapidão. Opa! Vou continuar farmando aqui. Não quero confronto ainda de início. Ih, sai daí, Ardan. Você vai tomar muito dano, moleque. Ah, aqui é a cabra da peste. Aqui é nordestino. Nordestino sabe dar tiro para a porra. Cuidado, não. Espera aí que está rolando uma treta ali. Jeff já está chegando. Ativa a super bota, Jeff. Não tem bota, não. Ih, deu ruim para a Alpha. Mas não, ela tem um bônus heróico ali. Vai dar tempo de eu chegar tranquilamente. Ih, Ardan. Vai dar ruim para você, filho. Jeff não recua, não. Não, Jeff vai bater, não importa quanto tem um aí. Bom, um deles aqui eu irei eliminar pelo menos, hein. Vai, Jeff. Ih, botou defesa. Cadê, mana? Isso, consegui. Eita, sai dele, Jeff. Vai caetando, filho. Ai, meu Deus. Boa, boa. Consegui. Ah, mas deu ruim. Samuel chegou ali, mas cadê a Alpha? Ah, Alpha ficou farmando. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Não tem problema algum. Então, transição. E já estamos de volta aqui na lane. Até o momento o jogo está favorável para a nossa equipe. Eu já consegui três eliminações aí em cinco minutos de jogo. Isso é bom. Espero não morrer mais. Acabei morrendo ali no finalzinho. O Samuel chegou na hora errada ali para o meu lado e acabou me eliminando ali. Porém, eu consegui eliminar os dois adversários também. Então, não foi tão ruim assim. Olha, o Samuel já chegou aqui, mas a Laira está morando na lane, está me auxiliando muito. O Ian Snipe está no outro time, jogando de black, inscrito aqui do canal. Bom, vamos dar uma pressão aí. E está complicado, porque é três contra um. É melhor ficar recuado mesmo e farmando tranquilamente. Olha, o Ian Snipe está usado, moleque. Cuidado com o tiro do Jeff aqui, que o Jeff é violento. O tiro do Jeff é bruto, moleque. É bruto. Agora, vou esbagaçar esse Ian. Rapaz, o moleque aguenta tiro para a porra. Ô, cabra da festa. Ih, espera aí que eu estou chegando. Boa, Alfa. Para quê? Eu não vou nem lá. Alfa está jogando muito. Ih, dá para eliminar, hein? Dá para eliminar. Ah, cara. Recuou muito. Boa, Alfa. Dupla eliminação. Utilizou bem ali sua primeira skill e conseguiu abater o Samuel quando ele estava fugindo. Isso aí. Jogou muito bem. E eu vou dar continuidade aqui ao meu farm, que não está perfeito, porém não está tão ruim até o momento. Seis minutos de jogo, cinquenta farm. Vamos tentar dar uma melhoradinha aí para poder acumular ouro e fechar logo a build. Conseguir causar um dano aí o mais breve possível. Opa, mina aqui no meio. Venha. É tiro para todo lado. Eita, porra. Coi, Jeff. Complicou que eu estou semana, cara. Não dá para avançar muito. Vamos tomar cuidado aqui que o Samuel já chegou aqui. Então, tenho que ficar recuando. Ó, já vi um capeta ali. Está possuído. E Jeff vai para cima, viu, moleque? Jeff vai para... Vai nada. É, garoba. Joguei um blefe ali. Acabei recuando. E o aliado é impressionante. A Alpha conseguiu ali eliminar o Black mais uma vez. Cara, é muito bom. Contra toda a sua equipe. Joga bem. A vitória é mais do que certa. Se continuar assim, já já vamos conseguir a vitória. Vou tentar pressionar essa torre aqui um pouco mais rápido. E, peraí que deu ruim ali para a Alpha. Vamos tentar chegar lá para ajudá-la. Cara, mas vai ser complicado. Atrizar uma poção aqui já para garantir. Ih, deu ruim. Ó o Black aqui. Caraca. Não. Desgruda de mim. Ah, Jeff foi eliminado. Porém, a Alpha conseguiu me vingar ali. Acabou eliminando o Black. E, peraí. Peguei uma solo Blade aqui. Eu acho que vou fazer ali um Breakpoint. Vai começar a treta. Ih, foi jogado para trás o Black. O Black passou ali no portal, veio para trás. Sorte dele que ninguém focou ele ali naquele momento, cara. Bom, eu continuo farmando. O Paulo está comendo e o Jeff está formando, cara. O importante é isso. O Lane tem que farmar o máximo possível. E, vamos lá. O primeiro que estiver próximo aqui vai levar chumbo. Cara, estão focando o Arda. Então, leva logo o Arda. Pronto, eliminamos. Ih, sai de mim, Black. Sai de mim, Moleque. Isso. Consegui eliminar. Tem apenas o Samuel. Vou utilizar o Ultimate aqui para pegá-lo. Isso aí. Ativei o Ultimate. Agora é só farmar. E o Kill vai ser meu, Moleque. Isso aí. Dupla eliminação. O Jeff conseguiu mais um Kill para a gente ali. Agora, sem dúvida, essa torre vai cair. E, logo em seguida, vamos tentar aqui capturar essa Gold Mine. Isso aí. Vamos lá. Damos Kites aqui bacana. E, para levar essa torre o mais rápido possível. Isso aí. Longa distância aí. Então, tive que fazer essa terceira bota por conta do Black. Ele estava grudando muito. Eu não posso deixar ele grudar. Ele recupera bastante a vida aí com seus ataques. Ele tem um sustento bacana. Então, é bom manter a distância e atacar sem que ele me ataque. Essa é a forma bacana de enfrentar heróis como ele. Corro para corpo. Opa. Samuel está ali, hein? Ih, não. Vai dar ruim. Ih, chegou o Black também, Jeff. Caraca. Bom, vou focar aquele Samuel ali, hein? Isso aí. Conseguimos pegar o Samuel. Corre, Jeff. Bate e corre, moleque. Ih, jogou todo mundo para trás. Linda, Lyra. Meu Deus. Eu não sei se foi sorte. Foi cagada. Eu não sei se foi de propósito aquilo ali. Mas ela fez uma boa jogada e acabou me salvando, cara. O Black estava no meu pé. Não queria deixar eu avançar. Bom, minha equipe já está pegando ali a Goldmine e eu irei tentar levar mais uma torre. Essa torre aqui já vai dar mais ouro. Vai dar uma vantagem bacana para a nossa equipe aí. É, e... Isso aí. A torre caiu. Vou dar uma recuada porque os adversários já... Ó, o Samuel já chegou ali mandando o que ele tinha de melhor, hein? Então vamos dar uma recuada. Vamos comprar alguma coisa. Alfa quer que eu pegue esse farm aqui? Tudo bem. Eu não estou... Eu estou com a vida cheia. Também estou com bastante mana ali. Mas não tem problema. Peguei aqui um Breakpoint. E vamos fazer esse tirante aqui. Ele vai ajudar aí dando um crítico e vai ajudar a empilhar o Breakpoint. Parece que a equipe adversária está vindo ali. Utilizei a Ultimate de primeira. E... Errei a Ultimate. Pegou no suporte. Já chegou no meio da pagaça ali. Já levei um. Tem apenas aqui o Black vindo para cima. Meu Deus. Jeff joga muito. Dupla eliminação. Agora vamos pegar esse suporte adversário. Cara, está passando muito tempo. Vou perder a tripla eliminação. Consegui eliminar também ali o Ardan. Porém, não foi uma tripla eliminação. Pois demorei muito para conseguir aí o terceiro kill. Mas tudo bem. Vamos lá. É esse. Já vamos focar aqui a próxima torre. Samuel chegou ali. Mas as tropas estão tomadas, meus amigos. Então vamos lá. A torre caiu. Agora vamos dar uma recu... Opa! Calma aí. Black sozinho. É dois contra um, filho. Pronto. Peguei só mais um farmzinho ali. Mas agora estou recuando. Não dá para abandonar a equipe, né? Então vamos colar junto. Estou aqui, moleque. Estou aqui. Ai, meu Deus. Cadê a mana? Estou sem mana, cara. Por isso que eu deixei o Black escapar. Boa, Alpha. Lindíssima, Alpha. Eu consegui aqui a segunda eliminação e foi mais um ace para a nossa equipe. Vamos partir para cima agora de todas as torres e garantir essa vitória aos 13 minutos de jogo. A equipe jogou muito bem. Tanto a Alpha como a Lyra ali jogaram muito bem. Teve jogadas decisivas, como a Lyra salvou minha vida algumas vezes. Em momentos críticos ali, a Alpha conseguiu boas eliminações e está aí a nossa vitória. Eu vou mostrar o placar e logo em seguida eu mostrei aqui o replay. Olha, o Ian Snipe está na minha lista de amigos. É um inscrito aqui no canal. O Pedrinho também é um inscrito aqui no canal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Essas são as builds. Agora vamos conferir aqui o replay de uma das jogadas aqui desse jogo. Bom, vamos analisar aqui essa jogada. Quando eu utilizei aquela Ultimate antes da TF iniciar. Eu tentei acertar ali no Black Ultimate. Porém, ele estava muito próximo do Arda. Acabei acertando no Arda. Mas como ele estava próximo, pegou em todo mundo. Cheguei na TF ali dando o primeiro hit no Samuel e consegui a eliminação em cima dele. Logo em seguida foquei ali o Black. Consegui essa eliminação também. E depois foi só avançar um pouco mais. E consegui aí o Ace ao eliminar o Arda. Então consegui três eliminações aí nessa jogada. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtiu? Então desce aqui embaixo. Deixe já o seu joinha. E comenta aqui embaixo o que você achou sobre essa partida. E qual o próximo vídeo você quer ver aqui no canal. Até a próxima e nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!